Qual é a maior glândula do corpo humano? O fígado, o estômago, o rim ou o coração? O fígado! Certa resposta! Eu não acreditava no que eu via! Em que estado brasileiro fica a cidade de Jericoacoara? Pernambuco, Bahia, Ceará ou Minas Gerais? Ceará! Certa resposta! Não tinha explicação! Qual é o maior país do mundo em extensão territorial? China, Rússia, Canadá ou Brasil? Rússia! Certa resposta! Ele começou a acertar uma pergunta atrás da outra! 24 de agosto de 1954! Certa resposta! Teminxilina! Certa resposta! Via Lactea! Certa resposta! Sozinho ali, enfrentando tudo, sem a ajuda de ninguém! Eu comecei a reparar nele! Quem disse a frase, penso, logo existo! Então, pela primeira vez, eu senti que eu amava aquele homem! Amava de todo o meu coração! Foi Karl Marx, Tomás de Aquino, René Descartes ou Sigmund Freud!